Olá, boa segunda-feira a todos. Hoje a gente vai trazer para você todos os detalhes da viagem do presidente Jair Bolsonaro a Nova Iorque. Amanhã ele faz o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU. A gente acompanha também o ministro da Justiça e Segurança Pública, que vai estar em Goiânia. Sérgio Moro acompanha o andamento do programa Em Frente Brasil, de combate à criminalidade violenta. Estamos de olho também no Senado, que se prepara amanhã para votar o primeiro turno da reforma da Previdência. E o fim do prazo para as escolas dizerem se querem implementar o modelo cívico-militar. Esse prazo termina agora na sexta-feira. Essas e outras informações ao longo da nossa programação aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e na ABC na Rede. Um bom dia e uma boa semana a todos.